Copa 94 Agora é tudo ou nada, só a vitória interessa, amanhã vamos torcer juntos Brasil e Estados Unidos, ao vivo, na Globo você vai acompanhar todas as jogadas Curtir todos os lances, todos os detalhes com câmeras exclusivas, espalhadas por todo o campo Narração, Galvão Bueno, comentários de Arnaldo César Coelho e do Rei Pelé Brasil e Estados Unidos, ao vivo, amanhã a partir de 3 da tarde Copa 94, a Globo é mais Brasil Oferecimento Coca-Cola e Seleção Brasileira, patrocinar é acreditar Chevrolet Road Service, exclusiva proteção 24 horas Kaiser Copa 94, a cerveja da Copa Banco Itaú, sempre perto, torcendo com você E Raider, a marca oficial da torcida brasileira Muito cuidado ao enfeitar a sua rua, nunca se arrisque Não toque nos cabos aéreos ou fios da iluminação pública, isto é fatal Não use arames ou cabos metálicos, eles são condutores de energia Não use enfeites metálicos e não instale iluminação extra Sem orientação da companhia de iluminação da sua cidade Evite acidentes, vamos torcer com alegria A vida é um palanque de Carlos Brickman Uma visão objetiva e bem humorada sobre a importância da comunicação para quem quer se dar bem nas urnas Leitura obrigatória para comunicadores, marqueteiros, políticos e principalmente leitores Um lançamento Editora Globo Atendendo a solicitação do público A som livre lança em CD, NT e cassete Tributo ao campeão Na minha opinião A ciência tem que ser vista de uma forma ampla Uma verdadeira prioridade nacional Só a ciência poderá nos tirar deste eterno atraso em que vivemos E nos abrir as portas para a modernidade É um absurdo Que o Brasil só invista 0,5% do PIB na ciência Investir em ciência É investir no futuro dos nossos filhos A ciência precisa de cuidados Está em nossas mãos O futuro da ciência não está nas palavras Está nos fatos Este país precisa mudar Precisa de ciência Paixão sem limite Hum, sede mais Barbara Hershey Uma mulher atraente Júnior, mas ela é casada É, ela é uma mulher muito mal casada Usando todo o seu charme para convencer um jovem a eliminar seu próprio marido Ah, eu queria que ele morresse Será que não podemos ficar juntos longe dele? Paixão sem limite Uma história real Não preciso de uma arma Minissérie em três capítulos Estreia nesta quarta Dez e meia da noite Oferecimento Cerveja Antártica Paixão Nacional Não, 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 não Eu vou procurar mais Eu vou procurar mais Não, 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 não Você não tem muito de uma história aqui, não? Bem, talvez, nós podemos pedir algo para você Não, 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 eu vou ter a chance Eu vou ter mais fashions Você tem que ter a chance de ter Quando você está perto de uma semana ou duas Eu vou ter mais fashions Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário Apenas o tempo necessário